Deixa o seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você receber de graça o novo estilo do Marshmallow E nesse vídeo... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo a gente vai falar a respeito do novo evento ao vivo que a gente pode estar recebendo em breve E esse show vai ser do DJ Marshmallow que já aconteceu na temporada 7 no capítulo 1 do Fortnite E recentemente Epic Games adicionou o novo modo Festa Royale E por lá Epic Games pode estar retornando com o evento ao vivo do Marshmallow Que foi um dos melhores eventos ao vivo da história do Fortnite E um dos maiores eventos ao vivo da história dos games Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de todas as novidades e notícias e teorias do Fortnite Battle Royale Eu praticamente tenho todas as informações e vazamentos e muito mais E bom, antes desse vídeo começar quero lembrar a todos que estou presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim Tudo que você precisa é ser um inscrito do canal A partir daí deixa o like nesse vídeo E também certifique se quiser deixar um comentário abaixo dizendo seu nick da Epic e plataforma que você joga Fazendo isso eu vou poder te adicionar e poder te enviar um presente absolutamente de graça no Fortnite E não se esqueça de deixar aí nos comentários Eu uso o código Coloque o código GGALISTAR UNDERLINEYT Que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E não se esqueça de ir na loja de itens e me apoiar como criador A minha tag de apoiador é GGALISTAR UNDERLINEYT Fazendo isso você vai me ajudar demais E vai ajudar pessoas que nunca tiver skins no jogo A terem sua skin pela primeira vez E além disso você vai colocar e ganhar itens de graça no Fortnite E se você tiver Instagram cara me manda uma foto lá me apoiando Pra você ter mais chances de ganhar um presente de graça O meu Instagram é GGALISTAR.OFICIAL O link tá aí na descrição E se você não tiver Instagram cara deixa nos comentários Que eu vou estar adicionando várias pessoas Pra estar podendo enviar um presente de graça E bom não se esqueça de deixar o seu like Também de se inscrever no canal E de ativar o sininho das notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é uma recomendação pro YouTube notificar vocês Quando sair vídeo novos aqui no canal E lembrando que eu estou quase postando todos os dias vídeo novo aqui no canal As vezes eu não consigo postar vídeo por conta do PC Está muito lento galera Meu computador caso vocês não saibam tá muito cansado E nos dias que não tiverem vídeos aqui no canal é por isso Mas as vezes eu tô sempre fazendo uma live lá no meu canal secundário de GLSTAR 2 Fazendo mestre mandoucos inscritos Mostrando a loja de itens e muito mais Então se nos dias que não sair vídeo novo aqui no canal Eu vou estar fazendo sempre uma live lá no canal secundário Jogando com vocês Então se você não tá inscrito lá no meu canal secundário O link tá aí na descrição E bom, agora sim Vamos para o vídeo Recentemente alguns leakers encontraram várias texturas dentro dos arquivos do jogo De coisas relacionadas a um possível evento do Marshmallow chegando no Fortnite Desde um minigame que vai estar chegando em breve do Marshmallow no Fortnite Até mesmo o próprio show do Marshmallow no modo Festa Royale E recentemente foi anunciado pelo leaker Fire Emoking Que é um dos maiores leakers do Fortnite Ele tem muita credibilidade sobre vazamentos de Fortnite Ele mesmo anunciou no próprio Twitter dele Que a gente pode estar recebendo em breve na loja de itens O bundle do Marshmallow novamente na loja de itens Caso vocês não saibam, o bundle do Marshmallow só veio pra loja de itens duas vezes na história do Fortnite Uma vez em 2018, quando rolou o evento ao vivo dele no Parque Agradável E novamente em 2019, durante a World Cup E em 2018, completando todos os desafios, a gente recebia alguns itens de graça Sendo um deles uma picareta gratuita E quando ele veio pra loja de itens do ano de 2019 A gente recebeu uma picareta dupla dele Que é essa picareta que vocês estão vendo na tela E ontem, gente, tivemos o evento ao vivo do Deadmau5 no modo Festa Royale E muita gente já tá criando teoria que a gente pode estar recebendo uma picareta do Deadmau5 E a picareta concept é essa que vocês estão vendo na tela Porque assim como aconteceu em 2018 e a gente recebeu uma picareta gratuita Quando chegou o Marshmallow no Fortnite A galera tá teorizando que na loja de itens a gente pode estar recebendo de graça A picareta do Deadmau5 Que combinaria muito com o clima que a gente tá tendo agora no Fortnite De festa e etc Uma picareta do Deadmau5 não seria tão difícil da Epic Games criar Ainda mais se ela se espelhar nesse concept que vocês estão vendo na tela Ou a Epic Games pode fazer exatamente como ela fez no ano de 2018 Criar alguns desafios e completando todos os desafios A gente receberia essa picareta absolutamente de graça na nossa conta Isso não seria nenhum trabalho pra Epic Games e garanto que muita gente iria jogar Fortnite Apenas pra pegar essa picareta gratuita Então nesse vídeo você pode ver que em breve a gente pode estar recebendo no Fortnite Festa Royale o show do Marshmallow E também a gente pode estar recebendo essa picareta de graça na nossa conta Assim como a Epic Games já fez recentemente dando uma mochila absolutamente de graça Apenas por logar no Fortnite e assistir o show do modo Festa Royale A Epic Games pode estar fazendo mais vezes E dando até outras coisas de graça no Fortnite Até mesmo skins Como ela fez no Natal do ano passado Então se você não curtiu muito o show Do modo Festa Royale que aconteceu ontem Não adianta você ficar quebrando o pau em cima da Epic Games Isso porque a Epic Games pode acabar parando de fazer os shows E parando de dar itens de graça pra nós Então velho qualquer coisa de graça e show Que vier pro Fortnite pra nós é lucro Então não adianta vocês ficarem quebrando o pau em cima da Epic Games Porque a Epic Games é a única empresa do mundo Que faz eventos ao vivo e dá itens de graça direto para os jogadores E além disso dá um jogo inteiro absolutamente de graça Colocar vários artistas famosíssimos pra cantar pra nós absolutamente de graça E além disso eles nos dão itens de graça Então essa é apenas a minha opinião a respeito de tudo isso Não vale a pena ficar quebrando muito o pau em cima da Epic Games Falando que o evento foi um cocô e etc Então qualquer coisa que vier de graça pra nós no jogo já é lucro Não querendo defender a Epic Games Eu também concordo que o show podia ter sido um pouco melhor Porém não adianta ficar falando xingando a Epic Games de tudo que é nome Porque o show teve uma hora de duração E além disso a Epic Games deve ter desembolsado muita grana Pra ter pagado esses três artistas para tocar de graça pra nós por horas Na verdade por uma hora inteira Então essa é apenas a minha opinião Deixa nos comentários se você discorda ou concorda comigo E é isso manos A minha preocupação seria se a Epic Games fosse uma empresa Que pegasse o dinheiro de geral e não desse nada pra ninguém É apenas a minha opinião E assim como a Epic Games faz Eu também faço galera Então os apoiadores da loja que estão me apoiando na loja de itens do Fortnite Eu estou retribuindo eles com alguns presentes Eu sei que não é grande coisa pelo menos uma skin de graça por dia Mas já é o que eu posso fazer pra vocês Eu estou dando uma skin absolutamente de graça por dia Para os apoiadores da loja Então se você não tá me apoiando lá na loja do Fortnite Vai na loja de itens agora E me apoie como criadora Minha tag é ggallistar__yt Eu estou enviando diversos presentes de graça Para os apoiadores da loja E se você quiser ver a hora que eu envio os presentes de graça Para os apoiadores da loja Qual é o meu canal secundário Porque eu faço live todos os dias E por lá eu envio o presentão de graça E bom rapaziada vale lembrar que você ainda pode estar recebendo Essa mochila de asas de borboleta Absolutamente de graça na sua conta Por apenas logar no Fortnite Lembrando que esse item vai ficar disponível Gratuito pra você Até segunda-feira Então se você entrar no Fortnite até segunda-feira Você pode estar garantindo A sua mochila absolutamente de graça Na sua conta E bom rapaziada uma concept lá do Reddit De um usuário chamado Dan Ele fez uma camuflagem de arma que a gente poderia receber Após assistir algum show do modo Festa Royale Seria mais uma recompensa gratuita Que a gente poderia estar recebendo Após algum show E ele fez essa concept muito linda Eu gostei pra caramba Ali embaixo está escrito Party Royale Do nome do modo Festa Royale Eu curti pra caramba essa concept E deixa nos comentários se vocês gostaram dela também E se você tem alguma concept Que quer aparecer aqui no meu vídeo Me manda lá no direct do meu Instagram A sua concept que eu vou botar aqui no vídeo Lembrando que a concept tem que ser sua Você tem que ter feito ela Que eu vou te dar os créditos E vou te mencionar aqui no vídeo Então me manda lá no meu Instagram O meu Instagram é GGalistar.oficial O link do meu Instagram está aí na descrição Me manda lá no direct Que eu estou sempre vendo as mensagens E já aproveita e já deixa o seu nickname Na última postagem do Instagram lá Mano, segue lá E é isso, manos Tamo junto E esse foi o vídeo rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça de deixar o seu like E também de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhuma live E nenhum vídeo aqui do canal Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui Um abraço Tamo junto Se torna um membro E é nóis E é nóis E é nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau.